Parece que a chuva deu uma trégua. No entanto, apesar que o sol apareceu um pouquinho durante o dia, o IMET trouxe um alerta. O alerta de mais chuvas no norte do estado foi reforçado na manhã desta terça-feira com mais um boletim do IMET. O acumulado de chuva nas últimas 24 horas em São Mateus é muito grande. Foram monitorados mais de 100 milímetros. Em Conceição da Barra, choveu mais de 190 milímetros. Outros municípios como Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Mucurici e Ponto Belo, as taxas ficaram acima de 50 milímetros. Assim como em quase toda a cidade, diversos bairros estão sofrendo com pós-chuva, inclusive o Balneário de Guriri, que não possui um serviço de macro-drenagem necessário para a quantidade de água acumulada. Toda vez que chove é a mesma coisa. Agora quem sofre mesmo é quem mora na região. Se fica difícil para passar pelas avenidas, imagine atravessar a rua diante o acúmulo de água. Pedestres se arriscam para chegar ao destino. É bem ruim porque é uma coisa que é recorrente. Não melhora. É uma situação que não melhora. Mesmo com a bomba aí, ela não dá quantidade. E igual no meu caso, eu ainda sou gestante. Então eu tinha que evitar ao máximo ter contato com essa água. E a gente precisa trabalhar, né? E não consegue exercer nenhum direito a gente de trabalhar. Então assim, é bem ruim, é bem chato. E é um problema que assim, é de muitos anos e não se resolve. Eu moro aqui desde 2003. E desde 2003 a gente passa pelas mesmas situações. Chega verão, isso aqui fica tudo alagado. As pessoas não conseguem trabalhar, não podem trabalhar. Se a gente tem uma pessoa enferma em casa, fica complicado para poder sair, para poder socorrer. Fica difícil para o socorro chegar até a gente. Então é muito complicado. A gente tem esperança que isso possa melhorar, né? Então é o comércio que sofre, a população que sofre, todos sofrem com essa situação. E a gente não vê, nunca vê resultado. Todo ano a mesma coisa. Todo ano o mesmo sofrimento. E a nossa esperança é que se resolva, né? Bom, e por hoje é só. Esses foram os destaques de hoje. Volto com você no estúdio Em Minhares. Cláudio, até amanhã.